Acabei de abrir o bloco, vamos dar continuidade aqui Um stipe não tem crescimento lateral, ok? Ele não ganha espessura, ele não vai crescendo aqui, assim Mas como é que ele ganha? Mas ele nasceu fininho Como é que ele ganha? Ganha espessura Não é por crescimento lateral, é por, é assim É por feixe A planta vai botando mais feixe Nesse sentido aqui da casca Feixe que leva, feixe lenhoso que leva a água pra cima e pra baixo, ok? É como você pegar assim um macarrão espaguete na mão Pequenininho Depois você pegar um monte de espaguete maior, até pegar o maço e vai acrescentando no vidro Aí você acaba pegando aí três pacotes de espaguete que já deu E aqui, aqui tem um pacote meio de espaguete de fibra Aqui já tem três pacotes pra quatro pacotes de fibra É como eu encher um vidro com macarrão espaguete longo Aí quando você precisar de botar mais um pacote de espaguete, quando ela estiver mais velha Você vai num vidro maior e coloca, é assim Enquanto que uma árvore, ela vai ganhando Por crescimento de célula, tal, etc, ela vai ganhando lenho É por isso que você pode até contar os anéis de crescimento Naquela fase de dormência, atividade, cria anéis, né? Principalmente em árvores de lugar frio e temperado Nas tropicais nem sempre é possível essa contagem Porque a atividade é contínua Mas a gente vê muito bem quando você encerra um pinus e você conta aqueles anéis de crescimento Atividade e descanso, atividade e descanso E você cortar uma palmeira, você vai achar só feixe Não dá pra saber a idade de uma palmeira cortando o estipe Quanto a estipe, olha aqui esse estipe Ele é solitário, você tá vendo? Não tem filhote É um caule simples É um caule monopodial Um pé só, monopodial Olha lá, um pé só, vai embora Um exemplo de planta monopodial é a jussara, o palmito doce Euterpe edulis Ou edulis E um exemplo de simpodial Eu não sei se cabe bem a palavra simpodial em palmeira Vamos botar polipodial, muitos pés É o parente dele, o açaí O açaí você pode cortar o palmito O estipe pra tirar o palmito Que vem os filhotinhos, como se fosse filhote de bananeira Então tem dois tipos de estipe de palmeira A palmeira monopodial, um pé só E a palmeira simpodial ou polipodial Que dá os filhotinhos Nesse caso aqui Agora nós vamos passar pro tipo de frutificação Vamos Vamos pegar aqui o exemplo Dessa gariroba aqui ao longo Essa gariroba, ela vem frutificando Todos esses anos Ao longo da vida dela Lá em cima tem coquinho Entendeu? Então ela tem uma frutificação permanente Ao passo que Olha, atenção hein Tem essa grande sacada aqui Vocês estão vendo esse tipo de Esses cachos aqui, rastafari Da rabo de peixe Eu não vou encostar nela Porque essa palmeira rabo de peixe Ela é inteiramente urticante E eu já passei mal De pegar coquinho dela, inclusive Então eu não toco no tronco da rabo de peixe A cariota urens Já disse que é urens Tudo que é urens é urticante Ela é uma palmeira É monocárpica E você pegar essa palavra monocárpica No sentido literal Significa um único fruto Mas num sentido mais amplo Significa que Frutifica uma única vez Entendeu? E não de maneira permanente Como é o caso de um coqueiro de praia Enquanto ele existia Ele está frutificando Nos seus 200 anos de existência Já a rabo de peixe A cariota urens E tem a cariota mitis Ela é filhota Então ela é monocárpica Mas ela deixa filhote Como se fosse a bananeira Já a cariota urens Ela é monopodial E monocárpica ao mesmo tempo Ela tem um pé único Que vai aí entre 15 e 20 anos Para atingir a cidade A média vai do solo Vai de quantidade de água E finalmente Ela começa a frutificar E é muito engraçado Que os cachos Mais novos Eles vão descendo Às vezes chega A ter cacho Que chega nessa altura Aqui do estipe E cai até no chão Muito louco isso Ela começa a frutificar De cima para baixo Ao contrário das outras Os frutos mais embaixo São os mais novos Tanto que você vê lá Olha lá Um cacho bem alto Seco Um cacho intermediário Já com coquinho E esse aqui Ainda em flor Olha a quantidade De flor seca Que tem aqui dela No chão Como ela já está Batendo as botas Daqui um ano Quando eu voltar aqui Ela provavelmente Já vai estar seca Então ela já começa A ser povoada Por epífita Ou emefita Vocês estão vendo Esse raizame todinho aqui? Adivinha o que que é? É um ficus Uma figueira mata-pau Ela já está lá em cima Em algum lugar Da copa lá E só as raízes Estão descendo Essas raízes Com o tempo Vão virar Vão virar um tronco Se for uma árvore pequena De cotiledônia Ela sufoca É a tal da palmeira mata-pau Ficus dendrócida Ficus gameleira Tem diversas Elas passam Uma fase da vida Como emepífita Porque é epífita Lá em cima Mas ao mesmo tempo Ela depende de raiz embaixo E depois ela acaba ficando Como a palmeira Não tem crescimento Lateral Uma palmeira Convive bem Com as mata-pau Não chega Elas não matam as palmeiras Aqui nós temos uma Um exemplar Bastante jovem De palmeira Rabo de peixe Provavelmente um Filhotinho Que veio aqui do coquinho É Mas não veio desse coquinho Com certeza Ainda não está frutificando Agora está batendo as botas Olha lá um avião E você vendo aqui Os foliulos Você entende Por que chama rabo de peixe Não é? São os rabinhos de peixe Será que até a folha É urticante Acho que não Olha aqui Isso é um exemplo De folha pinada Certo? Bipinada Porque cada pina É dividida em outras pinas Então é uma folha bipinada Então acho que ficou claro Essa pequena aula De palmeiras Depois disso A gente pode passar Pé a pé Identificando as palmeiras E descrevendo Isso aqui foi só uma geral Para a gente entender O sistema De como que elas crescem Como que elas nascem Então são essas As diferenças Então essa segunda parte Vai dar nove e trinta e um E a gente está indo Embora, tá? Depois a gente volta Aqui nessa praça Porque tem muita coisa interessante Para falar Abraço a todos Tchau